Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Tá vendo que hoje eu tô todo maquiado, vocês vão aprender a fazer esse look comigo já já. Mas antes, eu vim mostrar um pouquinho pra vocês de uma coleção que eu comprei aqui na Inglot, aqui na Polônia. Se você não sabe, a Inglot é uma marca polonesa, então aqui na Polônia é tudo mais barato. Tudo que eu encontro é diferente o valor que eu vejo na internet, que eu vejo em outros sites. Lançou uma coleção da J.Low e, como você sabe, quando lança esses tipos de coleção, eles não lançam apenas dois produtos, sempre lançam vários. E J.Low lançou várias coisas. No meu Instagram eu mostrei, que se você me segue é arroba Emerson Paranaguá, tem um pouquinho, assim, alguns shots de toda a coleção que eu fui lá na Inglot. Então, a coleção ainda está disponível, se vocês estiverem em viagem, principalmente aqui na Polônia, você pode conferir. Eu vim mostrar pra vocês como Dona Inglot investiu nessa coleção. Pera aí que eu vou buscar uma bolsa. Dessa vez a coleção foi feita uma própria embalagem para J.Low. Então tá escrito Jennifer Lopes Inglot. Tá toda suja porque já faz um tempinho que eu comprei. Todas as embalagens, elas também vêm nessas embalagens pretas e elas são um pouco macias, assim, muito bacana. O nome das sombras em si eu não vou ter aqui, então eu vou colocar lá no blog pra vocês verem ou aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu comprei cinco sombras e dois pigmentos, mas a coleção tinha pó, batom, iluminador, tinha tudo. Eu tô louca pra comprar um batom vermelho porque eu não tenho muito batom na minha coleção, mas eu quero comprar lá. Então, ó, tá um pouquinho sujo porque eu já tenho usado bastante. Essa aqui é a paleta. Ela é uma paleta bem bonita com o logo da J.Low. Ela é uma Magnet Palette, então você faz assim e você gruda as sombras. Então esses foram os tons que eu comprei. Então o marrom com brilhinho, um tom mais bronze, esse laranjadão e esse marrom um pouquinho mais quente e o preto. A diferença que a vendedora me falou foi que as sombras mudaram um pouquinho de pigmentação. Então ela tem uma pigmentação um pouquinho diferente das sombras normais da Inglot. Então essas cores são da paleta. Então aqui, ó, são os dois pigmentos. Tá vendo que eles estão refletindo mais? Então esse aqui é o Blazing Rose, que não tem nada de Rose. E esse aqui é o Ethereal. São pigmentos um pouquinho difíceis de trabalhar o meu gosto, assim, porque você tem que aplicar alguma coisa grudentinha. E quando você aplica nos olhos, eu prefiro aplicar com o dedo. Porque, sendo bem honesto, esses dois, esse pigmento que é mais champanhe, assim, mais douradinho, que é esse que eu tô usando na pálpebra toda, você encontra em outras marcas. A paleta em si custou cerca de 29 ZW. Os valores do ZW são parecidos com o Real, então vai variar um ou dois reais a mais, ou um ou dois reais a menos, tá? Mas é parecido. Então, 29. Cada sombra, a sombra normal custa 16, só que essas aqui, que é coleção, custam 19. Então, 19 cada sombra, e elas vêm num panzinho, e você gruda elas aqui, porque é uma sombra em imã. É uma paleta em imã. O que não valeu a pena, que eu agora vejo que não valeu mesmo, é comprar os pigmentos, porque os pigmentos, eles custam 29, 39 ou 40, eu acho que é 49 ZW. São coisas caras, então se você for comprar, ajuda... Ó, ele é um potão, isso aqui eu vou ter que doar pra várias pessoas. Você pode comprar com uma amiga, eu acho que vai ser mais fácil depois dividir, porque são produtos caros, não vale muito a pena, mesmo que eles sejam bonitos, mas eu acho que você consegue substituí-los por outras coisas, tá? Olha o vídeo. Girl, she got a... She... She... Mel. Ai, que calor, Vani. Uhul, vamos lá começar então. Eu vou pegar um pincel, mais ou menos assim, de aplicar a sombra, tá? E com essa cor mais quente da paleta, eu vou começar pela parte inferior dos olhos. Então, ela tem bastante fallout, mas o pincel fica bem carregado de cor. Então, a gente vai começar a delinear e fazer um somadão bem alto aqui, bem baixão, ó. Então, começo no canto externo. Agora, com um limpador de pincel assim, eu vou tirar um pouquinho do excesso da minha sombra. Com o mesmo pincel, eu fui no tom mais frio aqui, comecei a escurecer bem pouquinho a sombra, como se você estivesse passando sombra em cima dos cílios. E aí, você vai ver que o tom... Você vai criar um subtom. Então, vai criar um tom um pouquinho mais escuro. E era esse efeito que eu queria dar. Vai pegar a sombra preta da paleta e vai fazer só aqui, ó. Nesse cantinho. Até mais ou menos aqui. E com um pincel assim, bem pequenininho de esfumar, a gente vai voltar na primeira sombra que a gente fez esfumado. E vai fazer um pouquinho de acabamento. Com bem pouquinho de produto. Aqui abaixo da sobrancelha e aqui na área interna, eu coloquei um iluminador do Oboticário. Vocês estão vendo aí? Bem bonitão. Ele vai ajudar que não chegue a sombra até lá em cima, tá? Mesmo que esteja um esfumadão bem alto. Então, ó. A gente vai puxar esse esfumado pra dentro. Então, bem na pontinha do pincel. E vai, ó, pra dentro, pra dentro. Ó, olhando aqui, caiu bem pouquinho. Caiu mais um pincel, um pelo do pincel. Mas, ó, basicamente isso que eu queria. Eu vou voltar no meu marrom primeiro. E aí eu vou começar a depositar ele aqui, ó. Pra começar a escurecer essa parte, ó. Então, eu já comecei. Ele deu uma manchadinha. Ele dá uma manchadinha essa sombra. Então, vou bem devagarzinho. Vou começar a escurecer um pouquinho o canto. O preto, ele é um preto ok. Não é o preto mais preto do mundo. Mas de todas as sombras da Inglot, ele é a mais escura. Então, se você tá te procurando um preto bom, ele é ok. Tá? Vale o investimento? Vale, porque ele fica bem pretinho. Mas, entre ele e a Blackout da Urban Decay, a Blackout pra mim é melhor, mais escura. Esse glitter glue da NYX. Ele é um produto muito que vai render muito. Então, coloca só um pouquinho dele, assim, na palma da sua mão. Deixa, espalha a colinha. E aí, o que sobrar no seu dedo, bem pouquinho, você vai aplicar aqui nessa parte aqui, ó. Então, aplica, só que com a intenção de subir pra esse osso aqui. Não de vir pra cá, mas pra esse osso aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer isso. E eu vou aplicar, ele é um pigmento assim, ó. Eu vou aplicar ele direto com o dedo. Então, pressionando aqui, ó. Bem na área interna. Bem. E subindo bem aqui pra cima. Tá vendo, ó? Esse restinho, a gente vai dar uma trazida só pra cá. Mas nada muito barra. Com um pincel bem fininho, de uma marca chamada Kouzowski, número EB504. Eu vou tentar fazer um delineado. Eu tentei fazer DNA do fino, mas não deu certo. Então, eu vou fazer um delineado do jeito que eu tento conseguir aqui. Pincel da Macrylan, o E, o W24. Esse é um pincel muito antigo que eu tenho. Olha, um rosinho ali. Agora, pra finalizar, eu vou aplicar o tom Plastic Gloss Rose Gold Bruna. Eu tô testando esse Plastic Gloss de Bruna Tavares. Eles realmente fixam, mas eu achei um pouco desconfortável se você passar apenas ele puro. Ó. Ele é muito bonito. Peraí, quero espirrar. Olha, super bonito. Mas, se você aplica com muita quantidade, ele começa a ficar desconfortável na sua boca. Agora você me pergunta. Vale a pena comprar essa paleta e todos esses itens da coleção da Inglot? Eu acho que vale. Por quê? Atualmente, esses tons quentes estão muito em alta. Então, vai ajudar você, né? Temos várias cores de marrom. Duas cores de marrons, assim, muito universais. Você vai conseguir esquentar bastante as maquiagens. Você pode fazer um esfumado com eles. Só com eles, que eles já ficam nisso. Eu vou tentar colocar lá no meu Instagram, que é arroba Emerson Paranaguá, algumas outras ideias depois desses vídeos de maquiagens apenas utilizando algumas cores. Então, apenas uma cor ou utilizando outras combinações dessa paleta, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e ajudar a compartilhar esse vídeo. Tenta marcar Inglot lá no perfil deles, vai? Que eles falam assim, vou mandar vários produtos para a Emerson. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Fiquem bem. Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.